Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo, eu sou o Armin e hoje vou-vos pôr uma companhia nova aqui na BIA Pois é, e aqui a minha linda menina Nina, diz olá ao pessoal Nina, diz olá olá pessoal tudo bem? Eu sou a Nina, sou uma grande maluca, não é irmã maluca, é irmã maluca, é irmã maluca, você é muito maluquinha, é irmã, é irmã, é vestinha, não é? Pois é, tão bom aqui é a bela da GS, GT24 já está há com 7 anos de utilização e morreu Então mandei vir na Eurobikes esta aqui uma Unibat que não tem amparagem, que deveria ter, não é? mas tendo em conta o caracanhal atual para desenrascar vou agora tentar ver se esta funciona lá durante um tempo vai ser a bateria mas depois vou querer comprar outra destas o que é um bocadinho mais puxado vamos lá então experimentar isto já agora um unboxing, um unboxingzinho aerobikes blá 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 parabéns de Anilma tal tal e aqui a vela da bateria só um bocadinho pessoal canal de instruções e aqui a bateriazinha ficou os parafusex vamos lá então e aí i o o o Se inscreva no canal. 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 E aí